Música Boas pessoal Daqui fala o Gooby Louie E hoje pessoal Estamos aqui com mais um vídeo do canal E estamos aqui com Man of War Assault Squad Uma das versões mais anteriores Do Man of War Assault Agora há o 2 Mas estou aqui a mostrar-vos o 1 Como é que é aqui as Unidades e as batalhas E hoje pessoal Estamos aqui com mais Aqui com as unidades americanas O meu sotaque é muito sotaque As americanas Pessoal estamos aqui com os Já disse que é uma unidade americana Com os jips Unidades terrestres Um carrinho Um carrinho muito físico que eu gosto Unidades terrestres contra os Alemães, Nazis Aparecem que estão aqui Porque eu descobri este sítio E pronto Fui ao editor e descobri Isto é Nazi Tem tropas a proteger Aquele barco é um barco Não tem alguém Não pode conduzir nem nada Só se tiver tropa Estes são Nazis Eu não sabia que tinha aqui uma coisa Eles estão parados Eles não detectaram Tipo Tem aqui um carro O meu objetivo é matar este gajo Deixa eu ver se consigo aqui fazer uma coisinha Eu não sei onde faço aquilo Eu não sei nem aquilo Eu não sei nem aquilo Isto caralho E é isto Temos Temos de atacar aqui Matar o general O oficial Pronto É a bolha E matar as tropas todas E liberar isto Do genasi Eu estou aqui com os americanos Como eu já disse Tem aqui Will Simes Que são jips Will Simes Tem soldados Bazucas Metralhas Bazucas Estão E é isso Bora começar Espero que vocês aproveitem o vídeo Que gostem E é isso Bora lá Espera aí Antes de começar o vídeo A batalha Aqui em start Obrigado a todo mundo que assistiu Lá estou indo falar Obrigado a todas as pessoas Que subscrevam no meu canal Que show de Um bocado Muito Um bocado Um bocadão Obrigado a essas pessoas Espero que continuem assim A crescer Eu agora vou fazer parcerias com o youtube Também Já recebi um mail e tudo Hum 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 Aqui basta Hum Hum Vou jogar muitos mais aqui a manoplar Hum Vou jogar arfander aqui com o digas Só que o digas não está aqui pelo Eu não sei dele Deve estar em casa É claro que está em casa Hum Deve estar por aí Os trolls Vão voltar Para os próximos vídeos Se calhar amanhã Eu vou voltar Os trolls E é isso Vamos começar E recebi um comentário Já ia dizer Que Os meus colegas aqui da escola Que Ai Desceram comentários Podres E é isso Eu sou uma nice Ah Recebi um comentário De um gajo Que eu não conheço Que ele disse Que eu para parar de falar de Brasileiro E Falar mais PT Porque Brasileiro Sou PT Com o Brasil Fode tudo Então Resolvi falar PT Bora falar PT Ah Mas sou eu Bora Falei aqui Falou Que bosta Não Hum E é isso Vou começar Esperem que Que aproveitem o vídeo E Bora lá Espera Ah Bosta Não tenho som Caraca Não tenho som Porra Quero Que Que o 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